Eu sou o Senhor Rei de Israel Santo Redentor Começo e o fim Sou o Criador O verdadeiro Deus Eu sou a cura Sou o poder Eu sou a mel Estrela da manhã Eu morri na luz Trouxe salvação Conheço a Tua dor Ouço o Teu clamor E minha destra Não falhará Não há o que temer Contigo eu estou Não terás sombras Porque eu sou o Teu Deus Te fortalecerei Te sustentarei Com minha mão Eu serei fiel Eu sou o Senhor Rei de Israel Santo Redentor Começo e o fim Sou o Criador O verdadeiro Deus Eu sou a cura Sou o poder Eu sou o amor Estrela da manhã Eu morri na cruz Trouxe salvação Conheço a Tua dor Ouço o Teu clamor E minha destra E minha destra Não falhará Não falhará Não há o que temer Contigo eu estou Contigo eu estou Não te assopres Porque eu sou o Teu Deus Te fortalecerei Te sustentarei Com minha mão Eu serei fiel Não há o que temer Não há o que temer Contigo eu estou Não te assopres Porque eu sou o Teu Deus Te fortalecerei Te sustentarei Com minha mão Eu serei fiel Eu serei fiel Eu serei fiel Eu serei fiel